Olha só, eu tenho os valores economizados ao longo dos anos de trabalho e eu não sei, eu quero investir no mercado imobiliário, mas eu não sei por aonde eu começo. Se eu compro imóvel residencial, se eu compro imóvel comercial, se eu já compro ele pronto, se eu vou para a construção civil, quem eu contrato para construir em caso de construção. Eu tenho essa dúvida. Tenho uma dúvida também, eu tenho essa dúvida também sobre financiamento. Quem é adequado para que eu procure para me auxiliar e me assessoriar na questão de financiamento bancário? Aonde eu posso estar financiando com melhores juros, com menores taxas? Eu preciso de alguém para isso. Atenção você! Essas dúvidas que você acabou de ouvir, elas não são fictícias, elas são reais e elas existem na mente de todo e qualquer indivíduo que venha investir no mercado imobiliário. E eu posso lhe ajudar. Nós estaremos na Agro 360, fazendo o papel de um corretor de imóvel, de um construtor, de um cidadão. Vá até lá para que nós possamos conversar e tirar todas as suas dúvidas sobre o mercado imobiliário.